e fala galera do canal só para curiosos falas fala todo mundo é isso aí hoje na manhã de quarta-feira né 15 de dezembro de 2021 hoje vou fazer esse vlogzinho para vocês aqui para vocês dar um pouco da olhada aqui na cidade na cidade maravilhosa a gente vai aqui mostrar para vocês aqui gente o Lago Verde conhecido como Lago Verde né um local bacana onde você pode vir com sua família se divertir entendeu olha aí ó que belezura aqui antigamente gente era só mata mata mesmo virgem mata bruta entendeu e a prefeitura ela desenvolveu esse trabalho aqui na cidade né para para a população aqui entendeu aquele ele fez tudo esse trabalho para as pessoas praticarem culpa em andar com sua família entendeu fazer piquenique fazer qualquer tipo de comemoração aqui é aniversário como já teve aniversário ali entendeu e ele fez esse lago aqui enorme antigamente aqui era só um córrego gente um córrego é quem mora aqui na cidade sabe aqui era um córregozinho muito feio para cá não existia essas casas aqui ó era só mata bruta para ir mata e aqui era só um brejozão grande grande não era só um córregozão que passava aqui no meio aqui cortando tudo entendeu e a prefeitura fez desenvolver esse trabalho trabalho muito lindo antigamente os pedalinho ali não sei porque tirar os pedalinho a pessoa pagava dois reais para dar uma volta no pedalinho entendeu e aqui entendeu dá uma volta aqui muita gente muita gente vem demais final de semana né então curioso hoje é isso nós estamos dando aqui uma volta aqui eu tô de folga né do trabalho então dando uma volta aqui para mostrar para vocês aqui um pouco aqui aqui ó Natal também aí e 2022 tá chegando né e aqui vai ter muita muita festa viu muita festa mesmo vou mostrar mais aqui um pouco para cá para vocês verem é vocês dá uma olhadinha tem uma cachoeira aqui ó entendeu vou mostrar aqui para vocês aqui uma cachoeira bacana aqui é um cartão postal gente da cidade entendeu é um cartão postal da cidade olha ó as pessoas vêm para cá tiram fotos entendeu aqui já teve aqui já foi palco de de muitos pedidos de casamento de namoro entendeu e a galera vem para cá ó se divertir aqui ó eu bater conversar eu namorar a noite aqui eu tenho eu os pessoal fica aqui ó tem uma praça de alimentação que a noite gente é muito bacana muito legal mesmo aqui a ponte mercada tudo enfeitado a ponte entendeu e local bem agradável mesmo para a família local familiar mesmo gente entendeu e é isso você que é novo nosso canal se inscreva nosso canal você que já é inscrito deixe seu like compartilha os nossos vídeos para todos os amigos familiar e você que vai se inscrever compartilha nossos vídeos a gente agradece aí aos 22 inscritos aqui do canal a gente tá começando agora estamos mais ou menos com seis meses com esse canal e tá dando certo graças a deus as pessoas estão se inscrevendo né então reconhecer nosso trabalho deu e o nosso canal que já saiu é fora do Brasil graças a Deus está na Alemanha nos Estados Unidos né o pessoal lá já tá acompanhando nosso canal a gente agradece muito ao povo aí dos Estados Unidos da Alemanha que estão se inscrevendo nosso canal que estão gostando nosso trabalho e vocês aí dos Estados Unidos da Alemanha compartilha os nossos vídeos para todos os seus amigos familiar e é isso a gente vai estar trazendo sempre novidades para vocês aqui no canal a gente agradece muito a vocês inscritos e aos não inscritos que assistem os nossos vídeos gente vocês estão assistindo compartilha nossos vídeos inscreva nosso canal não não dói nada se inscrever nosso canal nos ajude aí a crescer entendeu e a gente tá buscando aí é sempre o a melhoria para vocês né trazendo vídeos qualidade algumas curiosidades aqui da cidade e alguma viagem que a gente fizer também a gente vai estar mostrando também para vocês o lugar que a gente vai tá então gente é isso vídeo hoje foi esse para mostrar um pouco para vocês aqui essa belezura aqui da cidade e e é isso galera é isso e um bom dia para vocês boa tarde boa noite para quem tá vendo esse vídeo aqui e gente detalhe aqui ó tem tá cheio de peixe é porque não dá para não dá para ver né mas é tambaqui gente a prefeitura colocou muito tambaqui aí não pode pescar não pode pegar é só para curiosidade da galera mesmo às vezes as pessoas vem jogam um alimento aí para eles comer né as rações né então gente gente vai ficando por aqui valeu um bom dia para todos e valeu até o próximo vídeo se deus quiser